Bom dia internauta, estamos iniciando hoje a nossa novena em honra da padroeira Santa Terezinha que culminará com a festa no dia 1º de outubro. Para a abertura da novena tivemos a alegria de receber aqui em nossa paróquia nosso bispo da região Santana, Dom Sérgio de Deusborges. Tudo bem, Dom Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Um domingo tão bonito, tão festivo, só alegria. Então tá bom, Dom Sérgio, ontem de manhã foi realizada a Assembleia Regional. Que frutos podemos esperar desse trabalho de ontem? A Assembleia Regional é uma parada, um momento de reflexão para retomar o essencial de nossa pastoral, de nossa igreja. Fizemos essa parada e da Assembleia pode esperar com toda certeza uma retomada do projeto de que somos testemunhas de Jesus Cristo nesta cidade. Ah, ótimo. Há uns dias atrás, o Papa recomendou aos bispos que não fossem bispos de aeroporto, mas uma coisa que me fez lembrar o senhor foi que ele recomendou que os bispos tivessem bom humor. E o senhor certamente é um dos bispos mais bem-humorados que eu conheço. Essa sua característica facilita o trabalho pastoral? Acredito que sim, eu não achava que eu era assim tão humorado, mas facilita talvez a proximidade. A proximidade, as pessoas, elas se aproximam mais. E é muito bom, muito importante isso, estarmos próximos, juntos. Possamos olhar um no olho do outro e juntos olhar para o senhor. E é bom então para a igreja que tenha pastores bastante acessíveis, como o senhor é, o Papa Francisco tem demonstrado ser? É necessário, não só bom, é necessário que sejamos acessíveis. Não podemos estar distantes, onde ninguém pode chegar. As pessoas precisam chegar, elas têm necessidade. E Jesus era tão acessível, porque nós vamos nos colocar assim, uma barreira entre nós e o povo, se nós não pudermos. Então está ótimo, agradecemos a sua disponibilidade, sabemos que ainda agora à tarde tem um outro evento, temos a peregrinação do Ano da Fé da região Santana, lá na Catedral da Sé. E o senhor certamente está com o dia tomado de compromissos. Agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui conosco, abrindo a nossa novena, abençoando todo o nosso povo, toda a nossa paróquia. Volte sempre que a casa é sua. Muito obrigado, de coração. Fiquem com Deus. Obrigado. Eu sou o Carlos Minozzi para Paz com Santa Terezinha. Obrigado. 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 Obrigado.